Então, amigos, estamos aqui no Paulinho, no Sebo, o cara que vende livro, e vende bastante livro, né, Napoleão? É verdade. Só que eu conheço o Paulinho já faz uns 30 anos, se eu falar mais, vai estar identificando a minha idade, que já estou vendo. E a minha também. É, a gente fica mais... Então, mas aí, eu estou roubando o espaço do Paulinho para divulgar o meu CD, Só Romântes, que hoje estou passando para o nosso querido amigo Napoleão, que é um dos grandes cascavelenses aqui, e que está sempre ativo na área da cultura, né, Napoleão? E o que você acha da nossa cultura, Napoleão? Vai ou não vai? Cultura é a base da civilização de um povo, né, então... Tem que ir, né? Você pode girar, girar, ou andar, andar, você vai voltar no ponto zero, que é cultura, é educação, é ler livros, é ouvir músicas boas. Ele está falando com pessoas que têm conhecimento na área. Que, acho que, une os povos, né, isso que você falou, os povos... Exato, a cultura é transcédia. Não dá para explicar, né? Mas a cultura local, vamos dizer assim, é transcendente, né? E vamos torcer para que sempre aconteça mais e mais cultura, e haja também novas possibilidades melhores para ajudar os artistas, né? Exato, a cultura precisa de ferramentas, assim, que proporcionem, que seja uma força progressora, que possa atingir novos limites, assim, vamos dizer, intransponíveis. Mas, através da cultura, a cultura é uma espécie de uma fenda que vai penetrando e vai abrindo espaço, para que outras pessoas, outras civilizações possam ter contato e disputar daquela tecnologia, daquela cultura, daquele conhecimento. É, e falar em conhecimento está aí, né? Tantos livros, o nosso grande mestre dos livros, o nosso querido Paulinho, que já é uma história delicada. Que é um nome oculto, assim, que é pouco conhecido, mas que tem um trabalho importante, que é... É, muitos acadêmicos, muitos pesquisadores, muitas pessoas, Cascavel, até dentro de região, aqui do oeste do Paraná, vêm aqui no Paulinho buscar os livros para ler, para comprar... Nós tínhamos que ter mais espaço como esse aqui para atingir maiores pessoas. É, que é a questão do livro, não existe livro velho, existe livro que você não leu ainda, né? Eu aprendi que o Paulinho se atrasse, entendeu? Então, gente, hoje eu estou aqui vendendo um CDzinho, né? Chego! Convidando vocês, sempre apareça aqui no Paulinho, que aqui é o caminho da cultura. Na neve.